Ele faz, vai ali com uma coisa, desenterra o bagulho Desenterra o bagulho e pega a carga de volta Com uma coisa, desenterra o bagulho Esse é o Maticor Um agente biológico que faz um tipo de genotipos específicos Se a sua indignatura de DNA não está na base do Atlas, você está morto Então, você pode desistir isso no meio de uma guerra Se a sua igreja morreu, a nossa morreu Isso é verdade, a contato com uma única espóra é fatal As camisetas são útidas O que é operacional? Não, mas porque ele produziu este sample Ele poderia já estar fabricando em uma escala industrial Se ele é, nós precisamos saber o que e o que O que? 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 Jum! Prepare to infect! A 곡! Jum! Jum! Jum, 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 Jum. Oh, che peggio stiiiiniu. UUUUUUUUUUUUUUUUM PULAP OUURS SHOULD OVERRIDE CLOOK AIM I THINK CLOOK GARDIIN CLOOK Não deixe aquele sniper nos direcionar! Exo ainda está rebotando! Helo está chegando por volta! Vamos lá! Up aqui! Move it! Hold on! Vamos! Exo está em! Coloca! O chapa está chegando! Estamos bem para ir! Se inscreve-se para o meu signo! Certo, eles ouviram você. Stop moving, ou eles vão ouvir você. Move slow, Neostiles. Não deixe eles ouvir você. Drone. Easy. Cloak. Let's go. Watch your energy cells. Moving will drain them out. Meu Deus. We're compromised. Mano, isso me complica, né? Porque eu tava Cloak, agora depois tava não Cloak. Chopper's moving off. We're good to go. Sync your visor to my signature. Move slow, Neostiles. Don't let them hear you. Não deixe. Easy. Easy. Let's go. Watch your energy cells. Moving will drain them out. Patrol approaching. Take the one in front. Slowly now. Slowly now. The silver! The silver, little wheelie! These are unsurprest. Only fire as a last resort. Let's keep a lid on things. Kingpin. This is Sentinel-2-1. Our helo smoked in hard. We're in E&E mode. In need of immediate exfil. Negative Sentinel-2-1. Try to affect link up with Sentinel-2-3. Copy. Fucking hell. Too much activity. Flight right. Hold up. Charging. Hold up. Move. What's this? Charging. What is that? Move. Coat. It's a true decision. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih, fodeu que era um robôzão É o gole, yes! É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os carros estão no carro agora. Vamos lá. O que é isso? 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 Caralho que tu faz ninguém ouve Hold up, charging Ok, go O que é isso? O barulheiro do caralho que o maluco faz Ninguém vê Ninguém ouve, ninguém vai nada E eu dou um peidinho O cara tá grudado em mim já Não dá pra conseguir O barulheiro do caralho Com o colegio O barulho do caralho Aqui 5 ASTs chegando Olhe de acertar nosso caminho Passo esse Pegue um copo Almost there Seeker Cloak's useless against it Avoid the beam Wait for the patrol to pass Wait for the patrol Watch that beam Okay, go Wait, wait Wait We're past, keep moving This is it, Cormac, we're on approach You good? We need an exfil sharpish Had to drop a few of their guys It's gonna be a riot when we discovered the bodies Mission isn't over yet The mission was over before it began We're not leaving until we take a look at this place I don't see a fucking thing Me empurra, caralho, me empurra Caralho, apareceu um negocinho Let's go Let's get it done Holographic canopy I don't understand this much, I don't understand this much This is our breach point, Mitchell get us in The breach Breach? The first breach that I'm going to do breach Thanks, I'll do breach Breach? Certo. Tchau, seu lead. Não importa. Queria chamar mais ninguém? Ah, velho, tem mais alguém que eu queria. O que é o trânsito? O que é o trânsito? Copy isso. Procedo para a cirurgia de química. Para mim! 2-3, tenham acertado. Nós temos um pacote de inimigo que estarei no target. Eles acabaram de ativar um sensor. O nosso cabelo vai ser usado. Ok. A espécie não é mais uma opção. Cuidado para os sensors. Eles vão escravar nossos exos. Go! Get him! Get him! Get him! Get him! Sentir em a corner. Kill him! Sentir em cima. Apenas! 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 Sexta ou a esquerda! Não pode afastar. Sentir em cima. Apenas! 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 O cara veio em linha reta pra tirar ninguém, vou morrer nem óbvio, tô parado já mirando. Uhu, peguei os três! Ixi, tem umas travadinhas esse jogo, esse foi um negocinho rápido gente, que não sei né, vai que travou, esse jogo é meio estranho esse, foi um negocinho rápido gente, né? A internet tá meio estranha, ela fica travando, trava, fecha o jogo ali, nem me avisa, daí eu vou ver, já era. E aí? 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 O Gideon tava aqui já? Caralho! Deu! Tchau! 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 Go, 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 go! Vou ir, véio! Goliza é foda, hein! Esse mal, né? Ah não! Caralho! O que eu vou, gente? Caraca, como é que é o sobelinho? Você quer o inimigo? Meus caras aparecem atrás de mim do nada? More tangos, moving in. Mitchell, get in. Comin' off. Doors open. Let's move. Mitchell, rally up. Let's move. Proto-type assemble. Garain? Clear. Clear. Vai Kidion Copy that T740, ainda é só um prototipo Não vai ser tão diferente da T600 E agora o que eu faço? Espero ele se resolver Ah, ele voa! Ah, ele voa! Ah, ele voa! Mitchell e eu treinamos no T600 Os maiores trustes estão novos Desenvolvindo Você enviou o armamento A CIDNAL 23 A CIDNAL 23 ETA KITMIKE Request to stop in the LZ With fire Roger that, sentinale 23 Bird is in an offset orbit, standing by Alright, everyone in Everyone in Não posso ter piloto quanto? Ok, Mitchell, assim como na trinta Apen system Move it out, Mitchell. They're onto it. Fire when ready. Use missiles against infantry. Sentir's fire from the left. Sentir's fire from the left. Para a porta! Hum, legal! Para a porta! Infantria em frente! Já era! Infantria foi toda! Alvar está chegando! Coloque a porta! O EMP não é usado contra esses tanques! Escreve-o de novo! Tanque está abaixo! Sentinel-23, eu tenho um Evo indo para a ULC, ETA 2 minutos, coordenadas seguem. م! Vostrot, Whiskey 0! Eu y Selected, Fuuut. fit um em... at outs! 3 Enhanced-me Like that! Emilia fide! Então average! Enhanced-me! Eu não sei, mas eu não sei o que é que eu tenho. Eu não sei, mas eu não sei. Caramba, não dá nem porra, tem que ficar trocando toda hora.